Música Quando a lotação está ajustada, não há tempo ruim. No Pará, a fazenda Joaima encontrou sua fórmula para driblar a sazonalidade da oferta de pasto, sem precisar frear a produção de arrobas. Na Amazônia, duas estações bem definidas mudam radicalmente a oferta de capim no pasto. Mas em Paragominas, a fazenda Joaima conseguiu resolver esse dilema da sazonalidade. Gestão e investimento em tecnologias facilitaram dimensionar a lotação nas pastagens. No lugar da dor de cabeça, da falta de alimento na época da seca, vieram ajustes criativos no sistema de produção de recria e engorda. Gervano, e vocês trabalham aqui com diversas categorias de animais? Como que funciona para vocês fazerem o carregamento, respeitando a lotação, de acordo com a época do ano? Como que vocês traçam a melhor estratégia para que a fazenda possa suprir as necessidades dos animais e produzir com qualidade? A lotação da fazenda é aumentada no período do início das chuvas, que é a partir de final de dezembro, início de janeiro. E aí, nas áreas que a gente aduba com maior intensidade, a gente consegue uma carga de até 2.500 kg por hectare. E nesse período do ano, a gente consegue, na fazenda toda, em todas as áreas que são exploradas com pastagens, a gente consegue chegar a uma lotação de 8.500, 9.000 cabeças de gado. E quando chega no mês de junho, quando começa a diminuir as chuvas, a gente usa as áreas de integração e confinamento para aliviar a carga. E a partir do mês de junho, a gente consegue reduzir essa carga aí, no decorrer do período seco, pós-transição, para 4.000 cabeças de gado na fazenda toda. Então, a gente consegue reduzir a carga da fazenda aí nas áreas de pasto para 400 kg por hectare, no máximo, no período de estiagem. A mudança aconteceu a partir de 2015, com a contratação de uma consultoria especializada. Foi o ponto de partida para a propriedade ter crescimento de 60% na produção de arrobas até 2017, quando produziu 11 arrobas por hectare ano. Faturou, então, R$ 305,00 por hectare, 40% a mais do que em 2015. E a fazenda já vive o clima de outras inovações. E esse ano vocês vão fazer um teste, né, Jackson? É a primeira vez que vocês vão trabalhar com o ELAD. Por que houve essa escolha? Você pode explicar um pouquinho para o pessoal o que é o ELAD? É uma experimentação que a gente vai fazer para a validação do processo. É onde você faz a silagem da espiga da planta de nicho, somente da espiga. Então, a máquina colhedeira que faz a colheta de silagem de planta inteira, a gente pega a plataforma da frente dessa máquina e faz uma modificação para poder colher somente a espiga. Então, a gente acredita que esse material é um material nobre, né, um material muito rico em amito. E o objetivo maior desse material é para a gente poder melhorar a digestibilidade desse animal e melhorar o desempenho do mesmo. E com custo baixo, né, porque a gente enxergou que nos anos anteriores nós tínhamos trabalhando bastante com o milho-grão, mas a gente produziu o milho-grão na fazenda. Esse milho, ele era transportado para os cilos, né, para os cegadores, para poder conseguir conservá-lo e manter a umidade adequada para não haver perdas, né, ou por tanto alta umidade ou por algum fundo poder proliferar nesse material. Então, esse processo de frete para transportar até o secador e retornar à fazenda era um custo muito alto. A gente perdia muito em termos de volume que era entregue no secador e o volume que retornava à fazenda. Então, era um impacto direto no custo desse produto quando chegava final na fazenda. Então, é uma validação, uma experimentação que está sendo feita esse ano e a gente acredita de muito sucesso com relação ao Ehrlich que está sendo implantado e implementado no confinamento da Joaíma este ano. A revista DBO de agosto traz todos os detalhes do case de sucesso da fazenda Joaíma, inclusive a decisão de entrar no mercado de exportação. Além de fazer a recria e a engorda de animais melórios, vocês têm aproveitado uma oportunidade que surgiu aqui na região, que é exportar dado em pé. Gervano, como que funciona a logística para isso? Vocês trabalham também com bezerros um pouco, né? Você pode contar? A partir do ano de 2017, surgiu realmente esse novo início de mercado, que é a venda de bezerros cruzados para exportação. Então, a partir do ano de 2017, nós começamos a comprar também o bezerro cruzado e ele fica na fazenda até 280, até 300 quilos no máximo e a gente põe esse animal para exportação. Então, esse animal a gente compra na desmama, às vezes com 200, 220 quilos e fica na fazenda até atingir o peso máximo de 280 a 300 quilos. E nesse momento ele é vendido para exportação. E nesse momento ele é vendido para exportação.